Jaca CDs, batendo forte no seu paredão Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi na sua vida Muito mais do que eu devia E quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Eu tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Só cê leu não Eu quero um beijo demorado No carro não Eu quero amor dentro do quarto De roupa não Pra ser gostoso tem que ser descarado Colado Safado Vim se apaixonar com a travessa, bebê Morena travessa Não sei Invento uma desculpa Diz que vai dormir um pouco Tô aqui no estacionamento Te esperando feito louca Faz uma hora que eu estou aqui Não dei mensagem que a barra tava limpa Se bem que tava top A festinha da nossa família Mas Eu tava me segurando Querendo te beijar Seu pai já tava começando A desconfiar Mas Uma coisa bem planejada Não sai caro Sai pela porta do fundo Some de repente E quando eu for chegando Vou logo avisando Só cê leu não Eu quero um beijo demorado No carro não Eu quero amor dentro do quarto De roupa não Pra ser gostoso tem que ser descarado Colado Safado Só cê leu não Eu quero um beijo demorado No carro não Eu quero amor dentro do quarto De roupa não Pra ser gostoso tem que ser descarado Colado Safado Não sei, invento uma desculpa Diz que vai dormir um pouco Tô aqui no estacionamento Te esperando feito louca Faz uma hora que eu estou aqui Mandei mensagem que a barra tava limpa Se bem que tava top a festinha da nossa família Mas eu tava me segurando Querendo te beijar Seu pai já tava começando a desconfiar Mas uma coisa bem planejada não sai caro Sai pela porta do fundo Some de repente E quando eu for chegando Vou logo avisando Só cê linho não Eu quero um beijo demorado No carro não Eu quero amor dentro do quarto De roupa não Pra ser gostoso tem que ser descarado Colado Safado Só cê linho não Eu quero um beijo demorado No carro não Eu quero amor dentro do quarto De roupa não Pra ser gostoso tem que ser descarado Colado, safado Alguém tinha tosse, garçom Morena Travessa Morena Travessa Segura essa aí, bebê, que a partir de agora É a Morena Travessa Aumente a tosse, garçom Você fala em meu ouvido, arrepia o meu pescoço Que loucura esse teu cheiro gostoso Eu não queria me envolver, mas é impossível não querer Sentir o seu prazer Vou inventar uma desculpa pra poder te ver de novo Você é a peça que faltava no meu jogo Feito um quebra-cabeça sem caixão O meu colchãozinho tá viciado Na gente abraçado fazendo aquele amor Você me pedindo tá gostoso Amor faz assim de novo Que delícia, que calor Feito um quebra-cabeça sem caixão Feito um quebra-cabeça sem caixão Aumente essa dose Aumente essa dose aí, garçom Morena Travessa Você fala em meu ouvido, arrepia o meu pescoço Que loucura esse teu cheiro gostoso Eu não queria me envolver Eu não queria me envolver, mas é impossível não querer Sentir o seu prazer Vou inventar uma desculpa pra poder te ver de novo Você é a peça que faltava no meu jogo Feito um quebra-cabeça sem caixão O meu colchãozinho tá viciado Na gente abraçado fazendo aquele amor Você me pedindo tá gostoso Amor faz assim de novo Que delícia, que calor O meu colchãozinho tá viciado Na gente abraçado fazendo aquele amor Você me pedindo tá gostoso Amor faz assim de novo Que delícia, que calor O meu colchãozinho tá viciado Na gente abraçado fazendo aquele amor Você me pedindo tá gostoso Amor faz assim de novo Que delícia, que calor Feito um quebra-cabeça sem caixão Feito um quebra-cabeça sem caixão Morena travessa E quem perdeu que chore Receba essa pedrada da morena travessa Aumente a dose aí, garçom Disse adeus e nem me dê o tempo para explicar Eu pude ver no brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Disse adeus e nem me dê o tempo para explicar Eu pude ver no brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que esse cara é apenas um amigo Oh meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Morena Travisa Disse adeus e nem me deu o tempo para explicar Eu pude ver no brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo Oh meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim E não me deixe assim E não me deixe assim Eu estou de joelhos no chão Receba essa pedrada da Morena Atravessa Aí Aumente a dose, garçom Morena Atravessa Alô Posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você O que você fez comigo O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô Posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Feito louca Alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Com uma virgem Com uma virgem Tocada pela primeira vez Com uma virgem 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 Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Com uma virgem Tocada pela primeira vez Com uma virgem Com uma virgem Com uma virgem Tocada pela primeira vez Com uma virgem 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 Ai que delícia quer te ver Embriagado e suado De amor De amor De amor E joga o vinho todo No seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor Com uma virgem Com uma virgem Com uma virgem Todo pra mim Todo pra mim Amor Com uma virgem 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 E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Te entreguei minha vida, confiei, deixei em suas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão Mas uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Amor covarde A sua cara nem arde quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Mentira tem perna curta Cedo ou tarde O povo vai saber depois Quem fica chorando é você Desesperado Carente Medicando Implorando Um minuto de prazer Quem fica ligando é você De madrugada E eu tô na balada Na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Vem! Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Morena Morena Travissa Amor covarde A sua cara nem arde A sua cara nem arde quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Mentira tem perna curta Cedo ou tarde O povo vai saber depois Quem fica chorando é você Desesperado Carente 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 Mendoicando Implorando Um minuto de prazer Quem fica ligando é você De madrugada E eu tô na balada Na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Vem! Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Morena Travessa Segura essa pedrada aí, bebê Que aqui é Morena Travessa Aumente a tosse e a irrigação Morena Travessa Eu só penso em você Sou louca pra te ter Beijar a sua boca Eu só penso em você Sou louca pra te ter Beijar a sua boca Vem tirar a minha roupa Vem, deixa a nua Sou toda sua Desliza suas mãos e meu corpo Me excita e me seduz Me faz delirar e perder a cabeça Me deita na cama, jura que me ama Me faz delirar e perder a cabeça Me deita na cama, jura que me ama Essa é pra maltratar os corações, papai Morena Travessa Eu só penso em você Sou louca pra te ter Beijar a sua boca Eu só penso em você Sou louca pra te ter Beijar a sua boca Vem tirar a minha roupa Me deixa nua, sou toda sua Desliza suas mãos e meu corpo Me excita e me seduz Me faz delirar e perder a cabeça Me deita na cama, jura que me ama Me faz delirar e perder a cabeça Me deita na cama, jura que me ama Me faz delirar e perder a cabeça Me deita na cama, jura que me ama Me faz delirar e perder a cabeça Me deita na cama, jura que me ama Chama na pressão que atravessa chegou, bebê Abaixa esse tom de voz Quem se pensa que é Primeiro passo pra ser homem Aprendi a tratar Direito uma mulher É que eu não aceito Coloca dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir sapo calada Vacilou, me perdeu Quer voltar, mas é tarde Vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando o que era pra você Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando o que era pra você Ter valorizado Aumente a dose aí, garçom E traga mais um Morena travessa É que eu não aceito Coloca dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir sapo calada Vacilou, me perdeu Quer voltar, mas é tarde Vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando o que era pra você Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando o que era pra você Devalorizado Amém.